E é o Cadote Cop, com o deporte. E é o Cadote Cop, com a caminata, com o outro lugar, com o Linear Park. E é o Cadote Cop, com a caminata, com a caminata. Eu estou surpreendido de ver tanta gente, grande e chiquita, com a bincana. E contribuir para a escola com alunos para a direita. Eu estou surpreendido, porque o nosso trabalho é maior para a Bini, maior para a família. E nós estamos super contentos, pois o nosso caminata vira um êxito. Como é a caminata que tem um duro atrás? Bem, nos quer recordar fundo para a escola, para nos direita diferentes partes na escola, banho, etc., como é o guardo direita, material na escola, que nos direita nos duro, nos meta. E parte da escola, por de chiquito, você tem que estimular muito a fazer um tipo de esporte também? Mene, é a caminata aqui? Correto, nós temos durante um ano, tem um tema especialmente, com fruta e verdura, como é saudável, raça e esporte. Também é isso aí, mas nós estamos na brincadeira. Papia é o rover, e nós temos que fazer uma movimentação na escola, nós temos que fazer uma zumba, também tem diferentes atividades. Você tem que fazer um tipo de esporte, um tipo de movimentação? Sim, claro, de mesmo ser. Cada jefraude de classe está de uma parte aí? Ou de uma área especial? Não, cada jefraude está de uma ele. Cada jefraude está de uma região. Quem é? Mirando a caminata de águas, está na boas, e para seguir organizar um tipo de evento, te ajuda a você? Sim, claro que sim. Mene conosco é o aporte de um maior e um Pueblo mesmo? Sim, claro que sim. Nos aclapé. Aclapé. Bom, para bem, nós temos que fazer um êxito, que organizamos uma caminata para achar algo, para ajudar a fazer um tipo de esporte na escola. Tô. Tô. Mostral, seretsar.